Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área, bora pra mais um episódio de rasgando dinheiro com day trade. Hoje a gente vai focar aqui no dólar, já tô perdendo um tradezinho aqui que já era pra tá ganhador, tá bom? Que é uma reversão aqui que dá pra enxergar bem nos 5 minutos, a gente jogar aqui nos 5 minutos você vai enxergar, olha lá que padrãozão, mas o stop aqui ficaria absurdamente caro, tá bom? Mesmo assim, é um trade que eu gostaria de ter entrado, aí fiquei bobeando, vim ligar o vídeo aqui, acabei perdendo. Olha lá, se eu tivesse mirado entrar o rompimento ali dos 5,98,5, eu poderia ter colocado o stop na mínima, deixaria ali um stop um pouquinho mais caro, de por volta de 7 pontos, seria um stop bem carinho na verdade, 7,5 pontos, né? Se você parar pra pensar. Mas mesmo assim, parece ser um trade que não tem muito como perder, isso daqui tá meio que garantido, já daria pra colocar um stop gain, olha lá, já bateria ali seus 5 pontos e a gente tem uma jornada ali até uma LTB, daria pra dar uma surfada. É claro, abertura de mercado, não dá nada tão simples assim, se a gente parar pra olhar, nosso mini índice tá meio confuso, mas o mini índice tá apontando para uma correção, e aí se o mini índice cai, a gente imagina que o dólar suba, não é garantia, mas essa era a ideia, olha lá que belo trade que perdemos, tá bom? Então é sempre bom também expor alguns trades que nós perdemos, quando a gente não pega eles, né? Eu sempre recomendo, galera, deixar dois monitores para operar, né? Ou pelo menos criar telas no mesmo monitor, aí, nossa senhora, olha lá que tapa na cara que o mercado tá me dando. Enfim, né? O trade desenhou, a gente não entrou e o trade foi sem a gente. Agora o que a gente pode esperar aqui desse mini dólar, galera? A expectativa é, né, seria, na verdade, né, dar uma olhada nessa LTB aqui e talvez ali nas máximas do dia anterior. Se a gente jogar nos 5 minutos, nós temos uma região de defesa aqui, ó, né, que pode até coincidir aqui com justamente essa LTBzinha. Aqui nos 5 minutos tá um pouquinho mais íngreme, né, mas aqui num minuto faz bastante sentido. E a LTB tá aí pra ser rompida, tá? Então a gente poderia pensar aqui em pegar um trade ali no 5,618 e aí a gente pode deixar um stopzinho de 3 pontos. Mas é um trade bem arriscado, tá bom? Olha lá. Apesar de que essa resistência aqui faz bastante sentido aqui pra trás, 3 pontos no dólar é um respiro. Tá? Então assim, nosso menino está fazendo o quê? Está corrigindo. Maravilha. Daria pra ter pego um tradezinho aqui. Mas o nosso dólar tá quase batendo numa região de possível reversão, tá bom? Então a gente fica acompanhando os dois juntos. Olhando aqui os 5 minutos do nosso mini índice na outra tela, tá entrando pra uma queda. Então já me deixa com o pé atrás aí imaginando que esse dólar vai querer romper esse 5,618. Tá bom? Então provavelmente não vou entrar ali nesse rompimento, tá bom? A não ser pra pegar um scalpzinho, de repente um tradezinho um pouquinho mais curto aí seja interessante. Mesmo assim, a gente tem que deixar o stop muito bem posicionado, beleza? Então eu vou caçar uma operação. Entrando na operação eu volto aqui com vocês. Até daqui a pouco. Olha lá galera que interessante. O mercadinho formou, já tá dando aqui uma pista pra onde ele vai. E brigando aqui no 5,618. Tá aqui ó, nós temos uma entradinha interessante para se fazer, imaginando que o nosso índice está corrigindo para voltar a cair também. Mas pode ver que eu não entrei aqui no toque do 5,618, porque seria uma resistência e aí ele teria me violinado. Afinal minha entrada seria no 5,618 e a máxima foi no 5,621,5, tá? Mais de três pontos. Então nosso mini índice aqui querendo reverter para uma queda e nosso mini dólar querendo reverter para uma alta. Então qual que é a estratégia aqui? Nós temos uma máxima desse candle no 5,615 e a mínima lá no 5,609,5. Vamos esperar e tentar tomar uma decisão neste candle aqui do nosso mini dólar. Nosso mini índice tá dando uma afundada junto com o padrão de reversão no minuto, que não é muito importante, mas que não deixa de ser um padrão de reversão. E aí a gente pode observar um movimento inverso dos dois e apostar aqui no rompimento desse 5,615 e no rompimento do próprio 5,618 ali em cima, tá bom? Então eu até confio no spike de alto, vou deixar uma comprinha aí muito bem embasada numa continuação do movimento do mini índice para baixo e o mini dólar para alta. Pensando que isso aqui é um falso rompimento, eu vou ver o que vai acontecer, tá bom? Com três pontos de stop, bem apertado, vamos admitir, mas a expectativa é boa para uma altinha aí no nosso mini dólar, já que o nosso mini índice ainda está entregando para um viés baixista, tá? A expectativa é que o nosso mini dólar esteja aqui acumulando justamente nessa região para romper aqui essa RTB com um pouquinho mais de pressão. A gente pode pensar em pegar um trade um pouquinho mais longo aí caso a gente acerte na mosca e não seja violinado no stop. Então por enquanto o nosso mini índice ainda com viés baixista, o nosso mini dólar encontrando bastante resistência aqui nessa RTB, e lembre-se, o mercado ele forma aqui no gráfico do minuto, obviamente de minuto a minuto. Então de repente ele desconfigura ali uma entrada e a gente pula fora, afinal nosso mini índice agora está virando para uma comprinha, atenção. Então assim, é o tempo inteiro, análise o tempo inteiro, por isso que eu falo. Tenha duas telas e prefira ter duas telas para analisar no mercado, vai facilitar a sua vida, não precisa ficar trocando, tá bom? Então essa é a entrada, vamos ver o mercado desenhando aí, mini dólar aí já indicando aqui um rompimento de baixo, mas esses rompimentos no minuto tendem a ser traiçoeiros, por isso que a gente está apostando no rompimento para uma alta, tá? Vamos ficar de olho aí se ele vai executar o nosso rompimento, o nosso índice já volta a dar uma caidinha, o mercado perde um pouquinho de volatilidade agora, mas a expectativa é rompimento da RTB mais agressiva, para buscar a RTB menos agressiva lá atrás. E aí galera, dependendo aí do formato que ele deixar, eu vou até esticar um pouquinho esse stop, tá bom? Para formar um stop um pouquinho mais seguro, tá? Então olha lá, ele está começando a querer subir, e aí nessa subidinha ele pode dar um spike de alta aí, rompendo aqui o preço de abertura, e a gente pega um tradezinho interessante aí no nosso mini dólar, tomara que a gente tenha um gain aí, lembre-se, rasgando o dinheiro com day trade, stop curto, capital baixo, para mostrar para vocês como não é fácil, tá bom? O nosso mini índice, ainda numa dúvida, o nosso mini dólar começa a entrar força compradora, meio que negando o rompimento como eu comentei, e a gente está mirando no rompimento para uma alta agora, a expectativa é que entre força compradora, como entrou aqui, afinal, nós temos um movimento de alta, movimento de correção, e um movimento de alta vindo aí de novo, tá? Então vamos tentar pegar esse tradezinho, eu estou até pensando em alongar um pouco o stop ali, para a mínima do 5,607,5, mas vai me deixar com 8 pontos de stop, hein? Vai ficar caro se eu fizer isso. Então vamos ver o que vai dar aqui, está entrando força compradora, hein? Capaz que dê um spike de alta aí, esse mini dólar, vamos torcer para ele não me pegar no trade, e voltar já me estopando, e já voltar a cair, tá bom? Então a expectativa é essa, LTBzinha aí está para auxiliar, nós temos fundos ascendentes aqui, perto de uma LTB, tá bom? E aí, ó, entra força vendedora, está arriscado, tá? Nosso mini índice, não está entrando força vendedora, estou olhando aqui na outra tela, o nosso mini dólar está. Então vamos ver o que vai dar aqui, nessa formação de padrão aqui, mini índice e mini dólar. Aqui nos 5 minutos do nosso mini dólar, é padrão de reversão, mas atenção, pode estar só acumulando para romper de volta, para uma alta, tá bom? Expectativa boa, Tradesinha interessante aqui, de pegar e de transmitir para vocês, por isso que eu estou fazendo a série, tá bom? Um gráfico limpo, não precisa de indicador, tá bom? O que você precisa, mais além de indicador, é dinheiro e flexibilidade, para fazer day trade, quanto mais dinheiro, mais fácil, mas a ideia da série, justamente é rasgar dinheiro, tá? Então, olha lá, entrando no padrão de venda, está executando aqui, um rompimento de vendinha, mas ainda acredito, no rompimento dessa LTB. Pegando o trade aqui, eu volto a ligar aqui o vídeo, beleza? Já vem aí. Olha lá galera, a formação, como é que está rolando, tá? Aqui, eu já começo até a pensar, em pegar um tradezinho, um pouquinho mais prematuro, tentando acertar um fundo aqui, tá bom? Porque ele acumulou um fundo, tá vendo? Está deixando um padrãozinho de reversão. Então, dá para imaginar, que ele não vai mais perder os 5,604,5, e dá para pegar uma compra meio precoce aqui. É saudável fazer isso? Não, é tentar acertar o fundo, ainda mais com o stop curto, você pode se machucar. Olha lá, já está indo para os 6,4,5 ali, Então, não seria tão saudável fazer isso, mas era uma opção, tá bom? E aí, se você tem mais flexibilidade, com o seu capital, você não precisa colocar stop curto, você pode trabalhar posição num day trade, tá bom? Olha lá, está deixando mais um padrão de reversão, mas o mini índice, estou assistindo aqui na outra tela, não está indicando que vai cair, está indicando que vai subir. Então, a expectativa aqui de rompimento dessa LTB, está ficando um pouquinho para trás, eu vou até cancelar essa ordem, e vou procurar alguma nova entradinha, talvez aqui no rompimento dos 5,609,5, para uma comprinha, imaginando que o nosso mini índice vai virar agora, então, atenção, pode ser uma entradinha interessante agora para uma compra, vai ficar apertado stop, vai com certeza, tá bom? Mas ele está deixando aí, um padrãozinho de reversão interessante, e a gente quer ver aí o rompimento, de uma LTBzinha, tá bom? Vamos ver aí, se a gente pega um tradezinho legal, ou se eu vou queimar 30 reais de novo, no dia de hoje, rasgar dinheiro, tá bom? Em cima de uma VWAP, ali o nosso stopzinho, e muito perto de uma LTB, é a nossa entrada, pode ser perigoso isso daqui, vamos ver o que vai dar esse trade, mas entra uma pressãozinha compradora aí, meio surpreendente, no nosso mini dólar, um padrãozinho de reversão, morreu um pouquinho agora, mas a expectativa é boa para uma reversão, para uma alta, ainda mantém um padrão aqui, de rompimento de LTB, vamos ver o que acontece, de repente ele dá um spike de alta interessante, e a gente pega um trade, um pouquinho mais interessante, ainda está ali, nos 5,68,5, vamos tentar colocar então, essa entradinha aqui no 5,69, para tentar pegar um tradezinho aqui, de rompimento, confiando que ele vai dar um spike de alta, não é garantido, e aí caso ele entre aqui agora, eu vou mover o stop, lá para o 5,605, vou colocar um pontinho de stop a mais aqui, para ficar um pouquinho atrás, desse último candle de um minuto mesmo, tá bom? Então é um trade arriscado, isso aqui é trade arriscadíssimo, não é o ideal fazer com baixo capital, mas com uma série rasgando dinheiro, vou fazer com vocês aqui, entrou no trade, já deu um spikezinho de alta, eu poderia até colocar esse stop, lá no 5,602,5, para tentar garantir um stop um pouquinho maior, e pegar um tradezinho um pouquinho mais garantido, está entrando força compradora, está bonito, vou deixar a saída ali no 5,618, 5,618 exatamente, LTB pode atrapalhar os meus planos aqui, mas a força compradora está bonitinha por enquanto, vamos deixar rolar aí, e de repente eu posso até arrastar o meu stop, poderia ter arrastado, agora não faz mais sentido, o stop ali para dentro da operação já, afinal eu estou com dois pontos de gain, mas a expectativa é um pouquinho melhor para esse trade, tá? Olha lá, está entrando força compradora no dólar, não significa que ele não vai virar de repente, estamos aqui no 1 minuto, tá? no 1 minuto a gente tem menos precisão, mas estamos positivos para você ver, dá para ganhar dinheiro, tá? O problema é stop curto, o problema é ansiedade, o problema é capital pressionando o psicológico do investidor, do trader no caso, olha lá, pancada para baixo, já estou negativo de novo, estou no 0 a 0 na verdade, né? Mas a expectativa está boa, o stopzinho está bem posicionado, agora você deixa a operação andar, expectativa de rompimento de LTB, tá bom? E se romper LTB, dá para pegar uns belos pontos aí nesse trade, vamos ver, vamos ver se ele vai executar, filmando aqui ao vivo com vocês, conta real, para mostrar para vocês como o day trade não é tão complicado, mas não é esse bem bom que a galera fala, tá? E aí, você vai falar assim, Peter, por que você não liga de rasgar dinheiro? Porque eu ganho dinheiro em ações, eu ganho dinheiro de outras maneiras, tá? Então, não preciso do day trade, day trade não é para ser uma profissão, a não ser que você seja trilionário, você ganha dinheiro de uma forma muito fácil, mas a expectativa do day trade é um complemento de renda, com muito estudo ainda, tá? Então, olha lá que briguinha boa aí na LTB, eu galera, estou pensando até, ó, 602,5, né? Eu vou pegar 7,5 pontos de stop, estou pensando em arrastar esse stop aqui, lá para o 602, para evitar um rompimento, olha lá que força compradora entrando, hein? Que maravilha, rompimento de LTB, hein? Olha que maravilha, deixa ele andar agora, segurei, segurei no preju, vamos segurar no ganho também, tá bom? Então deixa ele andar, capaz que já me pegue ali com os 9 pontinhos bonitinhos no day tradezinho, tá? Dá para arrastar para dentro a operação já, se quiser, olha lá, deixar um pontinho e meio aqui positivo, para evitar rasgar dinheiro, é assim que você faz um gerenciamento de risco saudável, tá bom? Ah, e se pegar? Se pegar, pegou, o importante é você não rasgar dinheiro, apesar da série chamar rasgando dinheiro, aqui tem dois poréns, e eu vou falar, se ele pegar aqui o stop, eu vou comentar, senão eu vou deixar para algum outro dia, é para explicar esses poréns aqui, de arrastar o stop para dentro, tá bom? Deixa o trade andar aí, já estou com um ponto e meio garantido, hein galera? Garantido aí 15 reais nessa operação, torcendo para não pegar, mas se pegar, melhor do que pegar stop, tá bom? Vamos ver o que vai dar aí, olha lá, vai pegar, pegou, beleza, então vamos comentar aqui o porém, dessa operação, inclusive, eu poderia continuar operando agora, tá bom? Ainda estou dentro do meu gerenciamento de risco, esse episódio aqui vai ficar longo, qual que é o problema de você arrastar o stop para dentro, e talvez sair um pouquinho antes? Justamente esse, eu tinha um stop muito bem definido, tá bom? E eu tinha um preço alvo ali de 9 pontos, 90 reais ali, muito bem definido também, quando eu arrasto o stop para dentro, eu estou me prevenindo, de deixar a operação voltar, tá bom? Ou seja, me estopar aí cheio, basicamente, era 40 reais, porém, eu estou encurtando a minha possibilidade de lucro, eu poderia deixar o trade rolar, e pegar 90 reais, e ó, parece que ele está querendo ir lá, né? Poderia ter estopado nos 60 também, chegou a dar 60 reais, mas eu coloquei o stop para dentro, encurtei o meu ganho, né? E impediu o meu prejuízo, tá bom? Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês hoje, foi bom o que aconteceu, e aí nós temos uma LTB ainda sendo rompida, capaz que eu pegue algum outro trade aqui, se bobear, beleza? Mas aí se eu voltar a operar, eu trago aqui outro vídeo para vocês, por enquanto é isso, até mais, deixa o like aí, tamo junto. Fala galera, tenta pegar mais uma operaçãozinha aqui, para dar uma animada nesse vídeo, e eu vou pegar aqui uma comprinha, se tudo der certo, aqui no 5609,5, que é uma região de briga do ativo, que eu já percebi aqui no gráfico do dia de hoje, e vai coincidir com uma LTB, que acabou de ser rompida. Torcendo para pegar, estiquei um pouquinho o stop, vou deixar 4,5 pontos de stop, justamente para caso ele pegue aqui, eu não seja topado muito curto, e eu já tinha um lucro aqui para queimar como caixa, tá? Então a expectativa é pegar mais um tradezinho aqui, ali quem sabe no 5,618 de novo. É arriscado? Posso queimar todo o meu ganho? É, mas é um ganho do dia, tá bom? E é dentro do gerenciamento de risco ainda, afinal, rasgando dinheiro com o day trade, tá? Então ele está tocando na LTB, esse último spike de alta aqui que ele deu, não me animou muito de entrar nessa operação, mas para criar conteúdo para vocês, eu entrei, quem sabe ele não reverte para o movimento de alta, o nosso mini índice está querendo dar uma azedada para baixo, e eu acredito ainda, num toque ali na região do 5,618, tá bom? Tem uma VWAP aqui que não está aparecendo no gráfico, mas aparece aqui no SuperDOM, 5,607,5. Uma pressão vendedora que me desanima um pouquinho agora no mini dólar, olha lá, vai pegar meu stop, tá bom? Mas, nossa, isso aqui briga forte, que era só 9,6, né? Não prestei muita atenção na hora, entrei aqui no horário de abertura de bolsas, aí não é muito saudável fazer isso, tá? Pode pegar meu stop, e daí depois sair pegando lá para cima, é o famoso movimento violino, vamos assistir juntos aí, já que eu cometi esse erro de principiante, de entrar no momento de horário de abertura de certas bolsas, nós vamos observar o que está acontecendo, aparentemente a pressão vendedora está querendo ganhar, tá bom? Dá para ver no gráfico aí, mas vamos ver, de repente vem pancada de alta, olha lá, nossa, olha que briga nessa região, stop muito bem posicionado, tá bom? E aí, está tentando entrar força compradora aí, está brigando forte, vamos ver o que vai dar aí essa operação, hein? Posso queimar todo o lucro do dia de hoje, mas, olha, está entrando força compradora, para dar uma brigadinha, olha lá, força compradora, olha lá, a força compradora, nosso mini índice está virando vendedor, e eu começo a acreditar nesses cêndulos de reversão aqui, do nosso mini dólar, tá bom? Inclusive, dá até para imaginar que ele vai romper esse 5,618, vale a pena esticar agora essa operação e deixar rolar mais tempo? Talvez, aí é por cada um, cada um, né? Mas, eu prefiro deixar rolar do jeito que está, garantir aí mais uns 8,5 pontos se pegar, se pegar, não há garantias, e deixa rolar, ainda é um rompimento de LTB mesmo, num horário volátil, tá bom? E a expectativa é boa, de pegar ali no 5,618, agora eu estou com o stop posicionado, diferente da primeira operação, vou deixar rolar, não tem pressa agora, e aí, se eu pegar esses 8,5 pontos, eu completo aí, basicamente 10 pontos no dia, é um lucro bem legal, para uma operação de day trade em mini dólar, tá bom? Então, deixa rolar a operação, nosso mini índice está virando comprador, não anima muito, mas, cada ativo é um ativo, já estou com o stop posicionado, já estou na operação, não tem por que eu ficar sofrendo, agora deixa andar, tá bom? Deixa andar, que o que tem que cerceirar, tá bom? Padrão de reversão no gráfico de 1 minuto, não me animou muito aqui agora esse trade, tá bom? Mas deixa rolar, que a força compradora ainda está fortinha, ainda está querendo dar um spike para alta, não significa que vai, tá bom? Vamos ver aqui, a gente acompanha juntos, 3 pontinhos já na operação, já poderia zerar com 50 reais, mas a ideia é pegar uma operação um pouquinho mais forte, muita volatilidade, estou inclinado a zerar isso daqui, vamos ver? Eu vou zerar, vou zerar porque me desanimou um pouquinho, tá? Então, 31 reais no dia de hoje, um pouquinho mais do que o stop loss, agora o ativo está voltando, a gente pode deletar esse suporte já, então fizemos dois tradezinhos aí, bem, bem curtinhos, daria para ter pego mais pontos, mas como a grana é curta, justamente, stop curto, operação curta, pegamos aí 31,40 reais, a noite aí, vem a nota de corretagem, a gente consegue apurar melhor esses valores, mas, belas operações no dia de hoje, duas operaçãozinhas aí, acima do nosso stop loss diário, então é uma boa meta, tá bom? E adicionando um pouquinho mais de valor, olha lá agora o dólar ainda a nosso favor, mas não precisa mais ficar com dor de cor, beleza? Tamo junto, e até o próximo vídeo.